O Ministério de Agricultura e Ambiente, através da Direção Nacional de Ambiente, no quadro de projeto Biodiversidade e Turismo Biotour, realiza hoje um ateliê de socialização de plano de ordenamento e gestão e plano de ecoturismo e negócios na Parque Natural de Serra de Pico de Antónia. O ato foi presidido pelo Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, no município de São Lourenço dos Orgãos. Na Centro Interpretativo, chamado de Quintal de Nosguentes, na Orgãos, recebe hoje entidades governamentais, organismos locais e cidadão em geral para um ateliê de socialização e recolha de subsídios de instrumentos que têm enriquece políticas e governança para áreas protegidas na Cabo Verde. Conseguindo os objetivos, segundo anuncia o Ministro da Agricultura e Ambiente. apresentar a proposta final do plano de ordenamento e gestão e do plano de ecoturismo e negócios do Parque Natural da Serra de Pico de Antónia, contribuir para apoiar e fortalecer tecnicamente todos os que interferem diretamente na gestão e monitorização das áreas protegidas em Cabo Verde, promover de forma integrada o papel das áreas protegidas e a sua importância a nível nacional e internacional, bem como também junto das instituições governamentais e administrativas, apresentar e recolher subsídios para a construção de um portal sobre as áreas protegidas e divulgar os resultados do concurso para a criação do logotipo não só do Parque Natural da Serra de Pico de Antónia, mas também do Parque Natural da Baía do Inferno e do Monte Angra, o Parque Natural ou a área protegida mais recente de Cabo Verde. Sim, o Parque Natural de Serra Malagueta, pacifatório geográfico e de conservação de biodiversidade de Ilha de Santiago, também a Serra de Pico de Antónia, na Orgons, com 2.900 hectares de terreno, num perímetro de 34 quilômetros. Este show especial envolve 5 municípios e é importante para o desenvolvimento de turismo, de atividade socioeconômica e de conhecimento, se mata o argumento, ministro. Portanto, uma área protegida transfronteiriça no contexto de Cabo Verde envolve 5 municípios, Ribeira Grande e Santiago, se for do lado de lá para cá, Santa Catarina, São Salvador do Mundo, São Lourenço dos Árgons e São Domingos. Estamos a falar de uma área protegida, também muito especial porque representa um dos dois grandes maciços aqui existentes na Ilha de Santiago, que de certa forma determinam todo o clima, a vegetação, portanto a flora e a fauna, a característica dos solos, todas as condições hidroclimáticas aqui da Ilha de Santiago. Estamos a falar de um segmento muito especial, o turismo de montanha, o turismo da natureza, o turismo rural, que é o que consta também da estratégia do país para a diversificação do turismo. Em representação do PNUD, estivem o signo comum de que esse parceiro de projeto e NLT Cinesato ganham-se que as responsabilidades assumido na melhoria de gestão e no financiamento adequado de áreas protegidas na Cabo Verde. E para além do projeto Biotour e do projeto gestal de ameaças setorais múltiplas, o Má e o PNUD estão a preparar novos projetos na área da conservação da biodiversidade. Nomeadamente, fortalecimento do sistema de governança da biodiversidade nacional para a gestão sustentável dos recursos naturais vivos em Cabo Verde. O Biotour é, sem dúvida, um projeto muito especial que impulsionará e servirá de base a uma nova geração de projetos que integram a questão do ambiente nos diversos setores econômicos e na governança sustentável dos recursos naturais, contribuindo de forma real para o desenvolvimento sustentável do país. Nes ateliers de socialização, diversão final de plano de ordenamento e gestão e plano de ecoturismo e negócios, o Parque Natural de Serra de Pico da Antônia conta com representantes de municípios de Ribeira Grande de Santiago, Santa Catarina, São Salvador do Mundo, São Lourenço dos Árgãos e São Domingos, que é municípios integrantes.